Existe algo diferente O calor gostoso que somente este povo pode receber São línguas de fogo espalhadas no templo e os crentes aclamar Falando em mistério, vejo fogo pegando aqui sobre o altar Eu vejo fogo alastrando, as vidas queimando, deixo o fogo pegar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar Eu vejo fogo alastrando, as vidas queimando, deixo o fogo pegar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar No coração amargura, este fogo cura e você vai sentir Quando a brasa divina, a centelha de fogo em te espargir Já posso agora contemplar os anjos de cérebro e o fogo cair Receba agora a sua vitória, o Deus que te ama entrega a ti Eu vejo fogo alastrando, as vidas queimando, deixo o fogo pegar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar Eu vejo fogo alastrando, as vidas queimando, deixo o fogo pegar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar Eu vejo fogo alastrando, as vidas queimando, deixo o fogo pegar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar Sinta o fogo aquecer, a chama crescer aqui neste lugar